Deputado Adilton Saquete, pelo Brasil, pelo nosso estado do Mato Grosso, pela minha querida Rondonópolis, pela minha família, em especial pela minha mulher, que nesse momento luta pela vida, é sim! Adilton Saquete, PSB do Mato Grosso, votou sim, total 138 votos. Carlos Bezerra, do PMDB. Senhor Presidente, eu saí da cadeia da ditadura para há 50 anos fundar o MDB. Sou membro da direção nacional do partido e o meu partido, praticamente por unanimidade, está apoiando o sim, portanto o meu voto é sim. Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, votou sim, total 139. Fábio Garcia, do PSB. Vai, Fábio! Vai, Fábio! Senhor Presidente, por um Brasil mais justo, pela mudança, pela retomada da esperança, por um novo caminho, seu presidente, pelo meu Mato Grosso que tanto amo, pelos milhões de brasileiros que foram às ruas, pelos meus matogrossenses, eu voto sim. Fábio Garcia, PSB do estado do Mato Grosso, votou sim, 140, voto sim. Nilson Leitão, do PSDB. Meus colegas deputados e deputadas de todos os partidos, o Brasil chegou hoje no juízo final de uma luta de quase um ano falando que o impeachment tinha que ocorrer. Que Deus ilumine esse país, pela nossa pátria unida, não do Brasil de nós e deles. O Brasil é um só, ninguém vai nos dividir. Em nome da minha família, do meu Mato Grosso, na minha cidade de Sinop, em nome da nossa pátria, eu voto sim pelo Brasil. Nilson Leitão, PSDB do Mato Grosso, votou sim. Total 141 votos. Professor Vitório Gale, do PSC. Senhor presidente, em nome de minha família, em nome do meu estado de Mato Grosso, do Brasil, em nome do povo cristão que detesta a corrupção, o meu voto é sim. Já dizia Olavo de Carvalho na década de 90 que o PT daria PT no Brasil. Perca total. Professor Vitório Gale, PSC do Mato Grosso, votou sim total.